O sobrenome é austríaco, judeu. Minha família saiu da Hungria, foram deportados, minha mãe foi para Auschwitz. Eu dirijo além do Anima e eu coreografo a Companhia Municipal de Dança também. Já faz alguns anos que eu acabei virando referência justamente pelo pioneirismo na dança moderna, principalmente. Eva Schum, coreógrafa e bailarina, é a convidada do FASS, neste sábado, sete da noite. Então, vamos lá.